Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E eu sou trazendo pra vocês mais um vídeo épico como sempre E esse vídeo aqui é completamente diferenciado dos outros Vou tá trazendo algo aqui cara, que é muito perigoso mesmo, dependendo do que você faça E pra quem não sabe, meu irmão fez uns vídeos aí que é de uma roleta mano Que ele coloca lá, tipo, algumas questões aí, tipo, algumas coisas pra roleta selecionar E a roleta, em que o ponteiro da roleta cair, vai ter que fazer aquilo, entendeu? Tipo, excluir item, dar robux, desafios, jogar mapas, entendeu? E assim vai cara, excluir as pessoas também, dos amigos e assim vai cara E se depender, eu vou trazer aqui também pra vocês Mas eu queria falar sobre essa roleta, é muito perigosa mesmo de verdade Pode virar, tipo, uma coisa que todo mundo vai brincar com isso Muita gente vai trazer aí também, eu acho, né? Se nós estiver trazendo aí também Não sei, talvez eu faça isso também Meu irmão falou assim, por que você não traz também no seu canal? Falei, ah, eu vou ver, né? Se meus inscritos quererem que eu traga aí, eu vou trazer Mas é a decisão de vocês, o que vocês querem que eu coloque nessa roleta, mano? Vou mostrar aqui pra vocês Essa é a roleta Eu coloquei algumas coisas aqui, não é nada a ver, só pra teste mesmo E vocês estão vendo aqui, mano, olha só Jogar Barbie Ó zoeira, tipo, pegar um mapa lá de Barbie e jogar, zoando Excluir geral, excluir geral, pessoal Todos vocês, exclui todo mundo Olha lá, excluir item da robux Isso aqui é apenas pra teste, não é pra valer mesmo Se fosse pra valer, eu ia colocar algumas coisas aí com o nome do item, entendeu? Excluir qual item que poderia estar excluindo Vai ter cada roleta diferenciada aí Talvez eu vou trazer isso pra vocês mesmo, se vocês quiserem aí Entendeu? Eu já trouxe aqui avisando pra vocês Cara, meu irmão chegou a perder mais 2 mil robux Acho que foi 2.200, se não me engano Cara, foi muita coisa, mano Tipo assim, ó Você compra seu item Eu comprei meu item E esse item eu vou ter que excluir Entendeu? Pessoal, se eu excluo esse item E for aqueles itens que não tem como comprar agora Tipo assim, ó Eu tenho vários itens aqui Essa conta não tem muitos itens Porque eu nunca comprei nada de bom, assim Vamos dizer, é pouca coisa Só que esse chifre aqui Que é o mesmo do Azimo, cara Tá vendo aqui, ó É o mesmo do Azimo, mano E não tá à venda mais Ele ficou à venda durante um dia Se eu colocasse ele na roleta, mano Nossa, eu ia ter risco de perder ele Sem poder comprar mais Entendeu? É uma coisa muito séria mesmo, cara E pra isso eu precisaria muito de vocês aí O apoio de vocês nessa Então E essa roleta, cara É a roleta da morte, vamos dizer assim Mata você completamente por dentro, cara Tipo assim, ó Ah, o desafio é você pegar seu dinheiro do... É, dar 100 mil Jogar 100 mil, entendeu? Fora, tipo de baú Pra alguém 100 mil no jailbreak Cara, seria muito dinheiro jogado fora, cara Seria muito mesmo É, tipo... Ou fazer outras coisas Tipo, assim, ó É... Hackear algo Sei lá É, bugar Usar bug Alguma coisa assim E tem vários métodos aí De fazer com essa roleta Por isso que eu quero a ideia de vocês Se vocês mandarem uma ideia top aí Vou tá trazendo também Entendeu? Alguma coisa seja diferenciada aí Você comenta aí embaixo O que vocês acham Que eu posso tá trazendo Vamos girar aqui Pra ver o que daria, mano Vamos colocar aqui Pra começar aqui E galera, não se esqueça disso Inscreva-se no canal Deixa o seu like aí E comenta aí embaixo O que vocês acharam do vídeo, tá bom? Vamos começar aqui Cliquei E vamos ver onde ela vai parar Nossa, que barulho que fez aqui, mano Jogar Barbie Eu já estaria jogando a Barbie aí Eu já estaria jogando Completamente aí Fez barulho aqui Mas só que vocês não vão escutar, cara Chegou a doer meu ouvido aqui, mano Pra você ter ideia Mas fez um barulho terrível, cara Meu ouvido agora Vamos lá de novo Olha só o que aconteceu agora Vamos ver Olha só isso Eu poderia... Eu teria que excluir um item Vamos dizer assim Poderia tá fazendo o que, ó Geral não Não deu pra excluir geral ainda Parece que ele vai tirando algum, né Eu acho que removi aquele lá Parece que quando você faz isso aqui, ó Você remove Ou você deixa Porque da outra vez Eu não tirei o outro Se eu apertar remover Ele vai remover Agora se eu não remover Ele não remove Deixa eu só clicar só direto Entendeu? Vocês podem estar fazendo isso aí, cara Pra se divertir com seus amigos também Tem uma coisa bem legal e divertida aí Deixa eu remover Olha só Agora ficou excluir geral Já tinha excluído geral, cara Olha só Fica vendo o que vai fazer agora Quando é duas assim, mano Com certeza que vai cair um aí Tenso, cara Tenso mesmo Poderia tá fazendo sorteio de Robux Pra vocês Dessa forma aqui Eu poderia tá ajudando vocês Com Robux, entendeu? E fazer outras coisas também Tem várias coisas que você pode fazer Com essa roleta, cara Vamos ver aqui E... Olha só Não sei por que no meu Roblox Não tá aberto aqui, cara É... Handle Handle Eu acho que fala assim É... Commentpeaker É... Algumas coisas Sei lá como que fala isso Tô nem aí também Olha só Vou colocar Eu acho que vou colocar Algumas coisas aqui Só pra editar Só pra dizer assim Edito Clico em editar E vou aqui, ó Vamos ver aqui O que eu poderia tá fazendo agora Um item que seja De boas aqui Vou fazer uma brincadeira Só de boas aqui Como teste, entendeu? Vamos ver se eu encontro Algum item aqui Da hora Aqui pra fazer essa brincadeira Então Vamos usar rapidão Olha só isso Eu vou colocar essa golden aqui, ó Colocar o golden Gold Airpones Se eu colocar fones Apenas isso Fones Vou colocar fones Vou colocar Outro item aqui Deixa eu ver Que tem aqui Que eu Que eu não tô usando Mas eu gosto de usar Vou colocar esse boneco aqui também Boné O cap Vou colocar cap E o outro ali E depois Deixa eu ver O cap Vamos colocar aqui Cap Deixa eu excluir aqui Rapidão Agora o outro Vai ser o Fone, né? Pronto Fone E agora Mais uma coisa Que eu tenho que fazer aqui, mano Pera aí Deixa eu ver Excluir Vou colocar aqui Excluir Esse Eu vou me vingar do Jeff agora Excluir Jeff Dos amigos Entendeu? E agora Vou colocar mais quem aqui agora Deixa eu ver aqui Vou mandar Deixa eu ver Tem que ser coisa engraçada, pessoal Tem que ser coisa legal Tipo Ah Mandar mensagem pra Pra algum YouTube aí Tipo Mandar mensagem pra alguém Falar alguma coisa pra ele Que ele vai nem entender nada Entendeu? Tem que ser algo do tipo assim E eu vou ter que escolher um desses aqui, cara Que eu selecionei pra vocês verem aí Olha só Eu acho que eu vou ter que jogar bastante mesmo Essa face aqui também Vou colocar aqui face Vou colocar essa face aqui Mas eu vou colocar nem o nome dela Porque eu tô com pressa também, né? Vamos colocar aqui face Apenas isso E vamos colocar mais um item Deixa eu ver que item que eu posso estar colocando Esse bonézinho aqui Que é da Black Vou colocar Black Só apenas Vamos lá Black Black Já era Vou fazer jogada aí Ou Pera aí Deixa eu pensar mais em algum aqui Excluir Mas quem que poderia estar excluindo aqui? Eu poderia estar Vamos dizer assim Deixa eu pensar, cara É agora, hein? Deixa eu ver aqui O que poderia estar fazendo Que ele poderia estar excluindo alguém Excluindo alguém não Excluindo alguém não Esse terceiro é vacilo com vocês, né? Mas eu poderia estar fazendo isso apenas pra zoar, cara Mas você não ia querer, né? Participar de uma coisa dessa Ou vestir de menina Vamos já colocar aqui Vestir de menina Vestir de menina Pronto Aqui já era Agora submit Submit agora Ok Tá aqui a roleta Cara, é só girar aqui Esperar Excluir o item Que certeza que eu tenho excluído o item, cara A não ser que eu poderia excluir o Jeff Mas vamos lá Cara, não olha, pessoal Não olha Perigo total Perigo total Exclui o Jeff Eu vou excluir Não, o Face Ai O Face não, cara Aquela Face eu gosto Agora já era Vamos remover a Face Pronto Agora vamos lá Excluir ela, tá bom? Vou excluir a Face aqui, ó Só descer aqui Cara, não acredito que eu vou excluir essa aqui, mano Nossa, cara Vocês me quebraram agora 35 Robux, mano Só tenho 5 Robux aqui Tô sem Robux agora por enquanto Não tô podendo comprar Mas já já vou tá Vou tá voltando aí Pronto Excluí Perdi 35 Robux aqui Foi pouca coisa Só pra fazer teste pra vocês aí Coisa bem legal Olha só Agora vamos ter que partir pra outro, cara Nossa Não, não Escolhi outro item, não Só vou fazer mais esse, galera Não tem jeito, cara Vou fazer mais esse só Aí, ó Vestir de mina Ufa Não exclui nenhum item Não exclui nenhum item Ainda bem, né Pessoa, se tiver excluído outro item Agora vamos usar essa blusinha aqui Vamos usar isso aqui Vamos usar esse cabelo aqui E uma calça, mano Uma calça poderia ser Vamos colocar aqui de menino Aqui, ó Roman 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 Pronto Selecionamos vários aí, ó Agora já era Aqui o rosto A camisa Só que a calça tá de Não, a calça tá de homem ainda Mas tá bom Olha só os viram menininha aqui Vocês verem aí, ó Agora eu sou uma menina Uma menina Uma menina Vamos brincar mais uma vez Se for pra excluir um item Eu vou excluir só mais um agora Que ele não é muito caro, né Vamos dizer assim, pessoal Pronto Investi de menino Agora vamos remover Este aqui Vamos deixar só quatro agora Quatro vai ser mais difícil aí Vamos ver Olha só aí, ó Vai cair em Escolhi cape O boné Ufa É o boné Ainda bem que é o boné O boné Eu não sei se o boné foi no evento, né Foi de graça Não, isso aqui não é Não Tô confundindo, cara Não é isso aqui Qual que era o cape mesmo Que eu esqueci, cara Acho que era o Era esse aqui Era esse aqui Não era aquele boné aqui Era esse aqui, ó Eu coloquei black E pesa esse aqui Desceu outro boné Eu coloquei esse boné E o outro Então vou excluir esse aqui Cara, esse aqui é um pouquinho mais caro Achei que era esse aqui De graça, mano Olha, mais 35 Robux Perdi 70 Robux já 70 Robux já Perdi já Nossa Você ainda vê que esse boné Eu não uso tanto assim Mas é igual ao do Jeff, né Olha só Deixa eu ver ele por dentro aqui, mano Olha Ele é apenas um quadrado É um negócio meio fechado, né Não tem nada por dentro Não tem pano Não tem nada, cara Vou ter um pedaço de cabeça aqui, ó Agora vamos lá rapidão Já era excluir mais um item Pronto Vamos remover mais um aqui, ó Eu vou excluir o que agora? O fone O fone não O fone é de evento, pô Isso, garoto Excluir o Jeff Blocks Vamos lá Agora já era Agora já era, pessoal Vou fazer tudo também É melhor chegar lá e toma tudo Logo excluir tudo essa bagaça aí Deixa eu procurar o Jeff aqui, ó Vamos procurar o Jeff Blocks Acho que é 2F, né 2E, 2F Baixi no canal dele Que é só um E Blocks Jeff Blocks Blocks Vou escolher o Jeff Blocks, mano Escolha o Jeff Blocks também, galera Tô zoando Pensou, cara? Você tem coragem de fazer Se você tivesse, né Ele nos amigos, cara Nossa, exclui Eu acho que seria tenso, né Então, ó lá E pensou? Aí se você tivesse Nos amigos do Jeff Ele falou assim Que se excluísse ele Não adicionaria mais não Caraca, é Pronto Exclui ele aí Como demonstração, mano Pra vocês Logo depois Vou ter que adicionar ele de novo Não tem jeito Porque nós sempre Tá jogando Eu ajudo ele no mapa Ele me ajuda em mapas Entendeu? E assim vai Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Tamo junto Até a próxima E falou Deixa muito like Se vocês quiserem Eu vou trazer mais essa roleta Deixem a ideia aí embaixo Nos comentários Pra mim estar trazendo Tá bom? Não é lá em cima não É aí embaixo nos comentários Tá bom? Deixa aí em cima lá Você vai escrever lá Na barra de pesquisa lá É pesquisar Empire Blocks Faz isso aqui e tal Tamo junto Falou!